Olá, tudo bom? Eu sou o Maestro Alexandre Ineco e esse aqui é o ECAI. Esse é o espaço físico que muitos de vocês só ouviram falar. Quem mora em Brasília pode conhecer. Esse vídeo é uma tentativa de manter vivo esse espaço para o ano de 2021. Nós vamos entrar agora no ECAI. Aqui nós estamos no foyer que foi todo reformado esse ano e pouquíssimo utilizado, porque assim que a gente terminou de reformar, começou a quarentena. E a gente vai aqui entrando no salão principal, que a gente chama de Salão IP, que é onde a gente tem as nossas atrações principais. Eu vou aqui para não tropeçar. Manter esse espaço, especialmente durante a pandemia, durante a quarentena com tudo fechado, tem sido um esforço um esforço gigante nosso e nós temos conseguido por causa da sua generosidade. O ECAI quer estar pronto para, quando terminar essa quarentena, a gente poder reabrir e poder ser parte importante da renascença cultural brasiliense. Muitos artistas têm dificuldade, muitos artistas estão esperando espaços para se apresentar e nós queremos estar lá para eles. Nós não interrompemos nossas atividades, nós fizemos mais de 350 vídeos no nosso canal do YouTube, nossas aulas de idioma continuaram, nossos funcionários continuaram recebendo, as contas todas continuaram chegando, IPTU, água, luz, telefone, internet, etc. Então, se você acredita no nosso trabalho e você gostar desse vídeo, ajuda a gente. Vai em ecai.com.br, clique em apoie o ECAI e contribua com o que você puder. Se você não pode contribuir com nada, só torça por nós e assista nossos vídeos, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês e eu espero que vocês curtam o que nós temos para vocês agora. Um feliz 2021 para todos nós. Olá, meu nome é Isadora e eu estou na ECAI desde 2017. Esse vídeo é uma celebração por tempo sobrevivido a 2020. Nós vamos ouvir alguns artistas amadores e profissionais que representam o ECAI, sejam alunos, professores ou companheiros de palco. E, para começar, o coro feminino Lux Anime, acompanhado por Maria de Alexandria. Acomulação Amor Vem em mim, não há sempre em mim, eis a alma, Jesus, o nosso rei. Vem em mim, não há sempre em mim, não há sempre em mim, eis a alma, Jesus, o nosso rei. Vem em mim, não há sempre em mim, não há sempre em mim, eis a alma, Jesus, o nosso rei. Vem em mim, não há sempre 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 em mim. Vem em mim, não há sempre em mim, não há sempre em mim. Vem 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 em mim, não há sempre em mim. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Oi, eu sou Miron de Leles, Conhecido como Mironzitos, E eu sou assistente de produção da NAICA desde 2019. O próximo vídeo é uma participação especialíssima do trio Calandria. Pede a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não encontre sem que eu tenha feito o suficiente. Que a dor não me seja indiferente, que a morte não encontre sem que eu tenha feito o suficiente. A dor não me seja indiferente, que a dor não me seja indiferente, que a morte não encontre sem que eu tenha feito o suficiente. A dor não me seja indiferente, que a dor não me seja indiferente. A dor não me seja indiferente, que a dor não me seja indiferente, que a dor não me seja indiferente. A dor não me seja indiferente, que a dor não me seja indiferente. Aqui, os anjos são chamados para descendo dos céus e tocarem suas arpas douradas ao redor deste homem que vai sofrer tanto. Pobre menino Jesus. A dor não me seja indiferente, que a dor não me seja indiferente, que a dor não me seja indiferente. A dor não me seja indiferente, que a dor não me seja indiferente, que a dor não me seja indiferente. A dor não me seja indiferente, que a dor não me seja indiferente. A dor não me seja indiferente. Come down, all you holy angels Sing round him with your golden hearts For someday he gon' die To save this world, my Lord Oh, poor little Jesus But nem mesmo num ano tão difícil, tudo é sofrimento, não é mesmo? Meu nome é Davi, eu tô no ECAI desde 2019 e eu convido a você a ouvir o próximo vídeo, onde três grandes músicos da capital nos prometem que, se a gente cantar, a vida vai melhorar. Que 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 a vida vai melhorar. Agora o coral Vox Anime cantará uma benção antiga desejando basicamente que chova na sua horta. E que Deus nos segure nas mãos dele até que nos encontremos novamente. Eu sou Marília de Alexandria, pianista com repetitora dos corais do Icai desde 2015 e este também é o meu desejo. Um lindo 2021 para todos nós. E que a tua vida, amigo, seja sempre um milhão Que o som aqueça meu viver Que a chuva, a praia, a sua vida, o meu mar Que até nos encontrarmos outra vez E Deus, que Deus te segure nas suas mãos Que o Senhor te abençoe e guarde Que o Senhor sobre ti levante o rosto E me tive paz Que a vida, amigo, seja sempre um alaú melhor Que o som aqueça meu viver Que a chuva, a praia, a sua vida, o meu mar E até nos encontrarmos outra vez Que Deus, que Deus te segure nas suas mãos E Deus te segure nas suas mãos Olá, eu sou a Carol Estou no Icai desde 2015 E vou apresentar a vocês A nossa última participação especial Que dispensa apresentações Mas antes de assistirmos Eu gostaria de verdade De desejar a vocês Um 2021 libertador inspirador Para que nós possamos nos reencontrar no Icai Para vivermos tudo o que merecemos Muita paz e alegria para você Já começou? Já começou? Baixa um pouco Baixa como? Como é que tem que baixar? Baixa assim? Ah, como é que vai? Ah, tá aparecendo? Não tô vendo nada não Então vamos lá Have yourself a merry little Christmas Tá grave, né? Demais Let your heart be light Next year All our troubles You'll be out of sight Meu Deus Have yourself A merry little Christmas Make the yuletide gay Deixei meu sapatinho Na janela do quintal Papai Noel deixou Um presente de Natal E aí? Mas como é que Papai Noel Não se esquece de ninguém Seja rico Seja pobre O velhinho Sempre vem De novo Seja rico Seja pobre O velhinho Sempre vem Anoiteceu O círculo O círculo Chevei E a gente ficou Feliz a rezar Papai Noel Pois eu sei A felicidade Pra você Eu pensei Que todo mundo Você Filho de Papai Noel Eu pensei Que você Brincade Papai Noel Papai Noel Papai Noel Papai Noel O que você A felicidade Eu penso Que eu Eu penso Que eu Eu penso Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva Viva